Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rulinho, o Zezinho, o Zé Nitsu, né, que é o meu personagem, o Hunter. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, tô aqui fazendo missão com o Hunter, meu Hunter tá level 12, 13, mentira, eu sempre olho aqui, não sei porque que eu olho aqui. Mas, hoje eu peço desculpas pra vocês, não vai ser um vídeo aquela coisa doideira, porque eu... aconteceu um imprevisto aqui em casa, então acabou que não deu tempo de eu gravar, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo no horário do almoço, então o que a gente vai fazer? Eu, particularmente, eu gosto de upar no Legion pra já poder dar andamento no... na montaria de classe, né? Vocês viram que eu tenho montaria de classe com dois personagens, com o Loki e com o... o Xamã, eu tenho o do Xamã, eu acho que são só esses dois que eu tenho no momento. Mas eu pretendo pegar as outras, tá bem mais tranquilo de pegar, e qualquer coisa também a gente pode conversar a respeito disso nos vídeos futuros. Mas, é... eu quero começar com esse boneco aqui, mano, eu vou até lhe falar com a Crona, pra gente poder começar no Warlords of Draenor, porque lá, é... tem esses pets aqui, mano, esses pets meio porcão, tá ligado? Uns porcão com espinho, tem uns bonecos... Nossa, tem uns bichos fera lá, mano, pra gente poder pegar de petzão, e pra gente já poder começar no estilo, na estileira, né? Porque, vocês estão ligados que estileira já é metade do caminho pra poder dar DPS. Nossa, eu precisava vender uns negócios, mano. Será que tem um vendedor aqui perto? Peraí que eu vou vender ali. E... esse vídeo aqui é naquele vídeo estilo... jogando e trocando ideia. Vocês gostaram e me pediram mais, então vamos aproveitar e fazer isso. Queria agradecer também todo mundo que colou na... vou vender esses negócios aqui, porque... Não, a pedra é do regresso? Não, né, burro. Vender a pedra é do regresso? Aí você não tem regresso. Só pra liberar um pouco a minha bag, porque eu tô começando com a bagzinha iniciante sem nada. Aí, ó, agora fica bom. E aí a gente deixa a pedra no primeiro aqui. Esse aqui pra poder recuperar a vida, mas eu não vou utilizar. E eu queria agradecer a todo mundo que colou na live de ontem. Mano, a live de ontem foi espetacular, velho. Sem condições, mano. Todo mundo que colou, a gente trocou ideia pra caramba. Fizemos o BG, fizemos o Up, fiz umas três DGzinhas com o Paladino com a rapaziada lá do chat. Foi da hora demais. E pra quem não assistiu, o vídeo, o VOD da live, né, o vídeo completo dela tá aqui no YouTube também. Se eu me lembrar, eu vou deixar nos cards, mas se não, é o último vídeo aqui do canal, beleza? Outra coisa, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Estamos fazendo conteúdo de World of Warcraft praticamente every single day. Escolha a linha temporal. Ó, isso aqui, pra todo mundo que tá começando, mano, vocês vão sair e vão poder vir na crona aqui fazer isso, ó. E a gente vai fazer as missões lá da Horda de Ferro, cara. Horda de Ferro é doideira. Deixa eu ver, acho que é lá mesmo que nós vamos. Aí ela muda a sua linha. Se um orczão sinistro te oferecer uma bebida, o mais sensato é dizer não. É, beleza, vamos pegar a missão aqui. E essa missão, acredito que ela vai dar o... Nossa, mas eu vou ter que andar vento bravo inteiro, jovem. Ô, Jesus! Eu não vou, eu queria voar já. Eu tenho que ir com o meu... Meu chofer aqui, particular, me levando pra poder fazer o rolê. E aí a gente pega a missão inicial. Lembrando que eu botei pra joinar aqui, ó. Quatro minutos de join. A gente vai fazer uma dungeon com o Hunterzinho. Falar pra vocês, velho, é gostoso jogar com o Hunter, hein? Eu tô tentando achar qualquer um interrupt dele até agora, mas eu não achei ainda não. Eu vou deixar isso aqui. Deixar a habilidade de cura no Shift Q, porque eu geralmente utilizo o Shift Q pra poder curar mesmo com os outros bonecos. Então, é safe. Uma dica pra galera que tá voltando a jogar aí, e tem vários outs, ou a galera que tá começando agora, né? O pessoal mais antigo sabe disso. Geralmente coloque as skills no mesmo botão. Ah, se eu uso o interrupt no paladino no botão Q e no xamã no botão Q, aí você vai criar um outro char, você vai pegar e vai botar no botão Shift Z ou interrupt. Aí, seu dedo não vai acompanhar, tá ligado? Conforme você for fazer as gameplay, você vai sempre pensar no que você utiliza mais. Então, pra todas as skills, skills de ataque, geralmente eu faço assim. O pessoal me perguntou no último vídeo. Já vou aproveitar que a gente tá nesse assunto, já vou conversar um pouquinho a respeito das minhas keybinds, como é que funciona. Aqui, ó, eu utilizo o seguinte. Geralmente, skill de dano 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 17, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 17, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Geralmente é meu Interrupt. E, geralmente é uma skill de, não de cura, tá ligado? Mas é uma utilidade, um Spurgar, um, no meu Xamã no caso, né? Um, algum Totem específico eu coloco aqui. Se bem que eu tenho um bagulho muito de visibilidade. Então as skills de Totem meu é tipo Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4. Eu sei que se eu for com o dedo no Alt, eu sei que eu vou poder, vou utilizar algum Totem. Então, Alt 1, Totem de Reflexão de Feitiço. Alt 2, Totem de, de, já esqueci qual que é. De Slow, Alt 3, Totem de Fear. Entendeu? Então eu deixo isso meio que mascarado nas minhas K-Binds. E eu tenho que ver, mano, a skill, não adianta. Não adianta eu botar a skill aqui do outro lado, ó. Pra vocês verem que as K-Binds daqui eu deixo a skill de movimentação, de cura e de montaria. Porque assim, ó, eu aperto o Shift, Shift aspas, montaria. Shift espaço, dou um Need for Speed aqui. Shift, Shift Q, me curei, entendeu? Então eu faço geralmente isso. E F1, F2, F3, F4, geralmente é skill de Burst. Eu gosto de deixar as skills de Burst em cima da skill de dano. Que aí a gente já utiliza ali rapidão. Geralmente aqui, ó, no X eu gosto de botar um cooldown defensivo. E o meu Paladino é a Bolha. Aqui no Hunter vai ser a Carapaça. No Xamã eu deixo... Opa, eu pei só de andar no lugar aqui, velho. O Xamã vai ser o... Aquela andar espiritual dele lá, tá ligado? Então, cada um é uma coisa. Mas tenham sempre em mente que nas K-Binds de vocês... Tem gente que, cara, eu não entendo a barra de outras pessoas. Porque assim, se eu não ver o bagulho em sequência, na minha mente não faz sentido. Eu não sei se você é assim. Se você for desse jeito, coloca nos comentários. Tem pessoas que colocam aqui... Ô, jovem. Não faz eu querer te matar, não. Eu vou te matar só porque você... Só porque você... Você foi desumilde, mano, com a quebrada. Então, tô aqui passando a informação pra rapaziada. Você vem de brincadeira, mano. E eu criei um Hunter justamente pra eu poder matar os Xamãs, velho. Que eu tô cansado de morrer pra Hunter. Aí eu criei... É assim, você sempre cria... Eu não sei se vocês, mas eu sempre crio o meu arco inimigo, tá ligado? Jogando de Xamã, o boneco que eu tenho mais dificuldade pra matar é Hunter. Não sei, velho. É Hunter. Então eu fui e criei um Hunter. Porque aí eu vou matar os Xamãs tudo. E aí vai parecer algum que vai me arregaçar. Né? Que vai me deixar imóvel ali muito tempo. Paladino não vale porque Paladino arregaça todo mundo, né? Então eu não... Vou esperar aqui, ó. E aí a gente já fala. Ei! Lugar errado pra esperar. Nossa, caiu a primeira dungeon do jogo, mano. Quais as chances disso acontecer? Bom que a gente tem mobilidade. A gente tá na... Olha o Paladininho, velho. Já tá estiloso. Estiloso, Drainazin forjado. Um druidinha. Um druida... Essa raça aqui de Elfo é muito louco, mano. Eu acho que combina de... E jogando de DPS é tranquilo. Porque eu não preciso ficar olhando isso aqui, né? Posso deixar ali. De healer que eu já deixo ela mais aqui no meio. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês a respeito da minha interface. Eu arraso isso aqui do canto. Eu tiro o mover quadro aqui, destravar e trago pra cá. Que é bem... Bem... Zero problems. Vamos lá. Vamos começar a bater aqui no bicho. Eu tô com o bagulho de dano feito aqui. Deixa eu puxar. Só tem três pessoas batendo. Ok. O legal do Hunter é que ele tem aquele famoso fingir de morto, né, mano? A gente pode dar um de João sem braço aqui. Isso é um negócio que fica complicado pra nós. O Hunter... Eu sempre ouvi falar disso. Que o Hunter é uma das classes mais completas que tem no jogo. Porque ele tem muito utility, tá ligado? Ele consegue puxar o agro de uma sala e dar miss direct pra um tanque. Ele acelera isso. Tá ligado? Mano, tem altas funções. Os pets, mano. Os pets pra poder segurar os bichos enquanto você vai batendo neles é uma maravilha. É que eu tô jogando de precisão aqui, né, mano? Porque eu me sinto mais confortável jogando de precisão. Porque eu sinto que o dano vem do arco, e não dos pets. Agora, quando eu tô jogando de Domino das Feras, mano... Parece que eu tô jogando de Warlock... Demonology. Eu tenho que mandar os bichos. Eu tenho que dar enrage nos bichos. Tenho que fazer um monte de coisa pra... Ah, não botei a marca. Aí, tô jogando... Tô jogando que eu sei de Hunter. Mas... De precisão é muito gostosinho, velho. Não tem condições, tá ligado? Ó, tem o tiro firme aqui. A gente pode se movimentar enquanto a gente tá castando ele. Aí, deu... Deu o cooldown ali e a gente já manda esse tiro certo. Vocês conhecem o... O Chris e tiro certo? Então. É essa skill aqui, ó. Chris e tiro certo. Quem entendeu essa referência vai entender, mano. Uh, terminou a missão. Nice. Vamos ver. Tô utilizando o set de herança, mas eu acho que eu não tava no lugar que deveria estar... Pra poder upar minha barra de descanso. Minha barra de descanso tá bem pouquinha. Esse tiro eu não posso me movimentar. Tudo bom que a gente pode ir castando e dando daninho. Mano, eu fico imaginando quando a gente tiver level... Eu não tenho skill de interrupt ainda, velho. Eu não sei se é o meu pet que dá interrupt igual o Warlock, tá ligado? Mas eu fico imaginando quando a gente tiver level máximo, compacto... Aquela grande skill na barra aqui, mano. A gente dando dano pra pá caramba. Nossa senhora, a gente no IBG... E arregaçando a galera e na areninha jogando armadilha. Fazendo isso aqui, ó. Uh, armadilha! É, mas era pra ter cercado o bicho, né? Foi uma péssima demonstração de armadilha pra ver se o negócio tava bom ou não. Deixa eu... A gente vai terminar essa dungeon aqui, mano. Depois a gente vai fazer o comecinho da missão do Warlords of Draenor lá pra gente poder chegar na... Na... Eu acho que não vai dar... Tipo, eu acho que se a gente for pra chegar até na guarnição vai ficar grande. Mas pelo menos vamos lá pros mapas de Draenor. Porque, mano, é da hora, velho. É da hora. Esse novo sistema de poder upar onde você quiser, eu achei muito show. E acredito que... Pra galera que joga em WoW Private, tá vindo pro WoW original. Ou pra galera que joga... É... Tá com uma expansão atrás, por exemplo. Tá só pagando mensalidade. Não tem Shadowlands ainda. E vai criar um char novo. A gente permite fazer coisas de expansões. E, tipo... Pra mim foi uma grande... Uma grande coisa boa. Porque eu nunca tinha coragem de voltar lá no Legion pra poder fazer... Fazer... Montaria de classe, tá ligado? Eu tinha preguiça de voltar lá e fazer isso. Aí agora, com esse negócio de você poder escolher o negócio, ficou muito bom, mano. Eu faço praticamente... Eu começo no Legion pra já poder adiantar. E quando eu tô level máximo, praticamente, eu já tô com a montaria de classe quase pronta, né? E hoje em dia, me falaram... Não sei, não sei dizer se é... Se é true da true. Mas me falaram que é possível a gente solar umas raids depois do 9.1.5. Solar raids que a gente não solava antigamente. Por conta de bosses do tipo Eonar, tá ligado? Tem alguns bosses que... No... No... A tumba de Sargeras, o último boss lá é difícil. No... Em Antoros tem a Eonar que arrebentava nós. Então... Existem alguns empecilhos. Eu ainda não testei, cara. Mas eu tô... Se eu usar a bolha aqui, ele sai de mim? Não sai nem com a bolha. Mas também não vai me dar dano. A bolha não, né? Respeita os Hunters aí, né, mano? Carapaça. Carapaça. É um bom nome, né, mano? É um bom nome. É um casco de tartaruga. Vou com carapaça. E também você pode falar... Mano, vai me dar dano? Aí você usa o escudo e fala... Cara, passa pra outro. Tá ligado? Cara, passa. O meu dano pra outra pessoa. Não, desculpa, guys. Eu não consigo deixar de pensar em trocadilhos. Vocês sabem que aqui a gente faz uns trocadilhos ruins mesmo. Mas é porque eu tenho muito carinho, amor e apreciação pelo ouvido dos senhores. Então a gente tenta fazer ser engraçado. Que não é nem um pouco. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuar nosso up aqui. Vocês estão ligados que a gente vai conversando durante a DG toda. Não paramos de falar um momento pra não ficar aquele clima chato entre nós. A gente sempre mantém um bom diálogo. E, cara, pra quem não colou, não teve a oportunidade de colar em uma live minha. É praticamente a live inteira falando, velho. É praticamente a live inteira falando. Ontem tinha tanta gente na live que eu nunca... Ó, aqui a gente pode fazer a doideira aqui, ó. Uh! Hunter Feelings! Você usa o desvencilhar quando você cai ali. Ih, mas eu acho que o cara vai... Adeus, mano do mundo velho. Aí eu fico conversando com o pessoal. Ontem tinha tanta gente que eu não tava nem conseguindo... Responder todo mundo no chat, velho. Você acredita? Fiquei muito feliz com a live de ontem. E com certeza absoluta a gente vai conseguir continuar fazendo streams. Vai ser provavelmente na parte da noite. Eu acho que a próxima live, se não for amanhã... Se não for amanhã, vai ser quarta-feira, tá? E aí, provavelmente sexta-feira a gente faz outra. E aí, domingão, a gente faz outra live. Então, fiquem ligeiros. Pra quem não me segue no Instagram... Eu aviso no Instagram, tá? Toda vez que for começar uma live, eu faço um story lá. Falo, rapaziadinho! Tamo aqui, vamos jogar um pouco. Vamos jogar um... Nossa, eu trollei aqui. Vamos jogar um pouquinho. Quem quiser colar junto, geralmente a gente faz conteúdo que seja... Pra mais de uma pessoa. Eu não fico, tipo, jogando sozinho na live, né? Eu já jogo sozinho nos vídeos. Então, na live, eu faço um conteúdo, chamo a galera. Nem que seja pra fazer uma DGzinha ou pra um alt. Ou então fazer um... Eu ainda não fiz live de... Lógico, né? Eu fiz uma live e ainda não deu pra fazer uma chave. Mas o intuito é a gente fazer umas chavezinhas também. Vai ser da hora. Eu tô conseguindo fazer... Eu acho que o meu xabanzinho, ele tá fazendo chave 8. Com 7 PVP. Se eu dar pra fazer uma chave 8 na mecânica, tá ligado? Aquela chave que você vai fazer na mecânica. Dando os interrupts, fazendo os bagulhos. Eu acho que eu consigo... Tranquilo. Agora, se for uma chave meio escaralhada... Eu acho que aí fica complicado. Beleza... Caraca, tá dando muita missão, mano. A gente entrou aqui level 12? 13? Entramos aqui level 13. Já tem aqui uns negócios que a gente pode equipar. Beleza. Já vamos equipar a capinha também. Level 13. E a gente vai sair daqui level 15. Provavelmente, velho. Tá gostosinho de upar. Tá gostosinho. Opa, esse aqui, tipo, sozinho... Ainda é meio maçante. Eu, por exemplo... Dá aquela preguiça de a gente criar um alt novo, né, velho? Só que... Tem alguns recursos que pode fazer ficar divertido. Um deles é você poder jogar com seus amigos, velho. Esse charmeu aqui ainda não tá na guild, mas eu vou colocar ele na guild pra poder chamar o pessoal pra fazer umas dungeonzinhas. Primeiro, porque eu sou DPS. DPS, pra achar fila, demora uma vida, né? Preciso de um tanque ou um healer aí pra amizade sincera. Já deixo minha solicitação nesse vídeo aqui. Outra coisa também. Você pode fazer o pain BG. O pain BG é legal, porque você sempre vai matando as pessoas e pegando XP. Ao matar indivíduos. É interessante. Nossa senhora, o cara tá... Vou dar esse tiro. Toma! Tira e empurra todo mundo. Eu não tenho interrupt pra dar nesse bicho aqui. Será que tiro de concursão interrompe? Não. Não interrompe. Então, o meu interrupt vai ser o dano bruto. Tome! Tome! Respeita a quebrada. I do not have a target. Já manda... Já vamos dar um speed aqui. Esse speed seria legal se fosse igual do Druida, né, mano? Que eu poderia dar um speed pra todo mundo. Isso aqui é uma das coisas que eu sempre tomo nessa dungeon. Uh! Quase tomei. Aô! Mas já vai, jovem. É muito engraçado, porque... A gente toma... Aí, matei o bicho. Ai, cara. Tem que passar bem de ladinho, mano. Meu porco foi arriscado ter passado ali no... Vambora, vambora. Não precisa de tanque, não. A coisa é que eu puxo o urso. Ih, legal do Hunter é a dinâmica de pet, mano. Dá pra você puxar uns dinossauros. Dá pra você ter uns ursão de pet. Dá pra fazer muita coisa. Então, você já chega no rolê. Você já chega com o seu personagem, assim, com o companion do lado. Aí, os caras já olham pro seu urso e falam... Ah, respeita, né, velho? Porque, porra... O cara tem um urso, né? Todo mundo que tem um urso. Toma esse knockback. Esse knockback é bom pra muita mecânica, viu, velho? É tipo aquele bagulho do druida. Aquele ventinho que você joga os caras pra trás, sabe? Isso aqui dá interrupt em everybody. Em dia... Em... Em semana que tem aquelas mecânicas de mística aqui. Sanguínea, tá ligado? Que você não pode ficar em cima da sanguínea que o bicho cura. Porra, um Hunterzão que utiliza isso aqui da melhor maneira possível faz a boa. Hunterzão não, né? Porque o meu é pequenininho. O meu é Hunterzinho. Mas... É isso. Eu vou... Eu vou deixar o título desse vídeo aqui. Falando como que eu deixo as minhas keybinds. Porque acho que... De tudo isso que a gente falou aqui, acho que foi o assunto que mais... Pode ser que ajude o pessoal, né, mano? Cada um tem a sua preferência do jeito que utiliza... Cara, e se eu fizer isso aqui, velho? Falou! O bicho morre de queda? Não, né? Ele vai vir andando lá de baixo. Ele vai vir andando lá de baixo. Olha lá, o bicho tá lá, ó. Ó, ele aqui, ó. Ele ficou triste, será? Ele vai vir, mano. Ele vai vir andando e agrando todo mundo. Ele vai vir mesmo. Oh, shit. Mas de boa, tá no final da dungeon aqui. Mano, essa dungeon dá muito XP. A hora que a gente terminar vai ter uma pancada de quest pra poder entregar. Vocês vão ver que doideira. Eu só não quero pegar aquela dungeon do... Que você tem que dar cinco voltas ao mundo. É a que libera depois dessa aqui, cara. É uma que você tem que seguir o NPC. Nossa senhora! Quando eu jogava, eu sempre reclamava daquela dungeon pra vocês. Porque ela é... Complexa. Pô, aí não deu tempo nem de eu fazer o cast, hein, velho. Aú! Parece aquela música. Aú! Late coração, cachorro, late coração. Aú! Ai, mano. Essa música é boa. Essa música é boa. Fica na cabeça. Vocês vão... Vocês vão sair desse vídeo aqui cantando. Tome. Single. Olha lá, ó. Late coração, cachorro, late coração. Pô, eu não botei a marca do caçador, mano. Aí eu tô jogando o que eu sei de runter. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vou dar um hit nele aqui. Só tem que ver as habilidades que a gente vai liberar também, né, cara? Tome. Vou arrancar seu coração do peito. Arrancar nada não. Late coração, cachorro. Ah, não consigo, velho. Não consigo não cantar isso com esse bicho. Putz. Nunca passou isso pela minha cabeça, mas agora que lançou essa pérola, né, mano. E a gente tá em segundo do DPS, mano. Palinha tanque tá como? Batendo o que sabe. Muito bom. Aí a gente faz assim, ó. Entrega essa missão aqui, porque aí vai vir o outro bichinho ali. E a gente vai matar ele e vai contar mais uma missão, velho. É isso. Deixa eu ver o que liberou aqui. Uh, talentos, mano. Eu vou com uma revoada de corvos. Dispara um projeto que envenena o alvo, causando dano de envenenamento. Os acertos que dizem seus ataques, os especializados no alvo, fazem com que o alvo sangre receber... Esse aqui é bom, hein, mano? Deixar o alvo sangrando. 15% do dano causado. Então, se eu burstar nele, ele vai receber 15% do dano. Caraca, mas esse do corvo aqui é muito insano, velho. Se eu uso o corvo, se o alvo morrer, você pode usar o corvo de novo. Puts, eu acho que eu vou começar utilizando o corvo. Depois eu vejo uma build que faz mais sentido, mas... Vou usar um negócio aqui que vai ser divertido. Ó a galera explodindo, porque pegou level. Ó o NPC vindo lá correndo. Eu nem vi se o bicho chegou aqui, cara. Vocês acreditam? Vou botar... Vocês estão em combate. Oh, no. Precisa de ajuda. Vá com honra, camarada. Beleza, mano. Terminamos aqui. Eu acho que não tem que entregar... Falar com o arquimago... Ah, não. Esse aqui é o que eu estou fazendo lá fora. Valeu, galera. Thank you. Sair do grupo de instância. É isso. Vamos ali só para entrar em Drainor. Para a gente poder ficar... Safe. Ai, velho. Eu vou tentar dar um... Estou de montaria mesmo. Vou tentar salvar as dessas caras aqui. Nossa senhora! Calma aí, juventude. Aí, agra outro. Os caras estão tretando ali. Meu Deus, mano. Ah, eu vou usar o... Carapaz, speed. Vou chegar aqui no meu mano. O cara me deu um dash. Shift aqui para dar uma cura. Cara, eu vou te matar, mano. Vem cá. Ok. Mas sinta o poder, então. Do tiro certo. Nossa, não deu tanto dano, não, velho. Enquanto eu achei que ia dar. Botar a marca nele aqui. A gente pode jogar uma armadilha. Pô, meu... Meu... Ah lá, caiu na armadilha. Viu? Foi tudo planejado. Quando ele viesse, ia cair na armadilha. For a Azeroth. Ok. Vamos para Warlords of Drynor. Vocês já viram esse vídeo aqui, né, mano? A legião... Não é legião, não. Legião de ferro. Como é que chama? Horda de ferro. Alguma coisa assim. Na Drynor não era legião. Era a horda de ferro. Que tinha... Quando lançou essa expansão aqui, foi muito da hora. Porque lançou um tanto de vídeo. Cada uma explicava um pouco a respeito de um dos capitães. Capitães... Capitães. É capitães, não. Um dos capitães da legião de ferro. Da horda de ferro, mano. E, tipo, tinha um... Nossa, muito louco. Tinha um mão negra. Mão negra? Era mão negra. Tinha um que tinha um problema na mão lá, né? Tinha um que tinha um gancho. Tinha... Nossa, tinha vários. Era muito bom. Tem no YouTube aí. Qualquer coisa, pesquisem. Esses caras aqui, ó. Cada hora. E o Gul'dan era um também? Gul'dan do ele era. Esses os homens. Aqui, ó. O negócio de ferro na mão com o gancho. Tô falando, rapaz. Aqui não fala bobeira. Só as vezes. Aí, aqui a gente tem nosso man. Nosso man neutral. Ok. Vamos só... É só matar os bichos. Missão. Carta da horda de ferro. Só isso que a gente tem que contar. Traga o cara pra longe. Tome dano... Já vai dropar, mano. Pô, pelo amor de Deus. Já dropou dois. Eu não sei se a Blizzard mexeu em alguma coisa nesse aspecto. Mas eu tenho sentido que as missões, elas estão bem mais fáceis. Tipo, eu vou fazer um bagulho que tem que dropar algum item. Eu já vou lá e já faço e já dropa rapidão, tá ligado? Então... Então isso ajuda muito. Nossa, eu já vou me entrar ali na onde estourou. Vamos lá, porquinho. Porquinho, porquinho. Olha. Nossa, mano. Calma aí, jovem. Vamos lá. Uma trap enquanto a gente usa o tiro. Certo. E aí ele... Ah, e agreu o outro lá. Hunter tem dessas. A gente dá um alt tab e... Sofre. Suffer. Ok. Die. E aí, guys. Eu tô pensando também em abrir a livezinha e continuar esse leveling aqui, tá ligado? E fazendo missão, trocando ideia com o pessoal. Que eu quero muito colocar esse Hunter aqui no level máximo. Quero demais, velho. Ele vai ser... Ele vai ser Minin. Ele vai ser Minin. Porque Minin parece que é o que tá dando grana, né? Então a gente vai fazer esse... Esse Hunter Mineiro. O Hunter se liga na referência. O Hunter chama Zé e vai ser Mineiro, mano. Nossa Senhora. Se tiver um chapéu de boiadeira, eu vou botar nele. Não quero nem saber. É o Zenitsu. Vou fazer só esse comecinho aqui. Olha que da hora. Vai quebrar aqui, ó. Explosions. A gente entra aqui e mata esses bichinhos. Single hit. Falar com a pedra. Entrega a missão. Dá o vazares. Ok. Já entrega a missão ali em cima. E é legal que cada um tem a sua história. Você vai acompanhando a história. Os caras vão estourar a represa ali na frente. Pô, Drainor foi da hora, velho. As mecânicas do endgame e do Drainor não foram tão legais. Eu nem joguei tanto também. Mas todo mundo reclama. Mas, em compensação, a história, velho. Putz, a história eu acho muito louca. Acho muito doideira. Ok. Aqui a gente já vai ganhar uma besta. Nessa missão. Que geralmente o começo de expansão é assim. Os caras te equipam, né? O que você sofreu na última missão pra você poder... Por exemplo, no Battle for Azeroth a gente fazia a Mítica 15, 20... Eu não, né? Mas algumas pessoas faziam a Mítica 20. Aí lançou o Shadowlands. O primeiro item que o NPC te dá é mais forte, velho. Isso é um bagulho que dá aquela bad, né, mano? Mas, todavia, contudo, entretanto, é bom que a gente já consegue ficar forte rápido. Ok, vamos falar com a pedra aqui. Eu tô vendo que eu vou fazer... Eu tô vendo que eu vou fazer tudo aqui do... Do... Do Draenor. Porque o Draenor é uma das expansões que tem umas montarias muito legais, mano. Muito legais mesmo. E eu não cheguei a correr tanto atrás assim. Na época. Porque... Não joguei tanto, né? E depois eu fiquei fazendo os bagulho do Legião. Ó o Gul'dan aqui. E o Gul'dan também é um dos meus personagens favoritos, velho. Gul'dan é zica. Cara, o Draenor mesmo as pessoas. Utiliza na magia, viu? E taca em todo mundo. O que eu tenho que fazer aqui, Gul'dan? Deixa eu aqui pra esse anel. Ok. Ok. Aí, que peus trem. Eu não lembro se eu tenho que falar com alguém nessa missão aqui. Ou se eu tenho que usar algum item nesse Gul'dan, cara. Será que não é o momento ainda? Runa? Ah, tem uma runa aqui no chão, ó. Acho que eu tenho que... Ah, é a mãozinha. É o que eu nunca lembro. Aí, ó. Tem que clicar na runa. Aí o Gul'dan... A gente faz ele parar de gastar os poderes. Ele fala um monte de coisas e sai vazado. Falou, Gul'dan! Tamo junto! E a gente vai lá em cima e entrega a missão. E deixa parado por aqui, beleza? Rapaziada, muito obrigado se você assistiu esse vídeo aqui. Desculpa ser um vídeo mais corrido. Mas é porque eu falei pra vocês. Eu não consegui porque tava um cara montando uns móveis aqui em casa. E eu tava ajudando e barulheiro e não dava pra gravar. Como a gente fez live ontem, também não consegui gravar antecipadamente. Mas espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aqui. Tamo aqui de volta com o Hadgar. Ou Kadgar. Não sei como que a galera gosta de achar. Ó, a gente pode pegar um cajado, né, mano? Porque eu não sei se vocês sabem. Tem uma build do Hunter que a gente joga de cajadão, velho. Nossa, olha. Vamos pegar a besta, né, mano? A gente já é meio besta. Aí a única coisa que difere é que a gente vai estar utilizando ela na mão. Nossa, mas é muito feia, mano. Nossa, do tamanho do anão, meu parceiro. Olha isso. Me... Vamos equipar aqui o nosso arcão mesmo. Nosso arcão. Vamos tirar um print disso aqui. Eu e meu amigo Zenitsu. Eu vou tirar a interface do Zenitsu. Pera aí. Interface... Tela social. Nomes. Nomes aqui, ó. Aí eu tiro lacaios. Aí. Só pra gente poder fazer um printzão aqui. Puxou o arco na mão aí, meu fio. Ô Zenitsu. Ô, porquinho, vem comigo. Não sei se aqui seria o lugar mais indicado pra gente poder fazer um print, mano. Eu acho que... Acho que aqui assim, ó. Vai ser mais legal, hein, mano? Vai ficar de capa do vídeo. Aí, ó. Calma. Bem dormido, bem dormido. Será que se eu vier mais aqui pro meio da pancadaria ia ficar mais legal? Tá alguém me chamando. Aí, ó. Aqui tá da hora, véi. Aí... Reprintei. Uh! Aí tem que dar o printzquinho aqui. Pra fazer de capinha do vídeo, né, meus parceiros? Então, fica assim. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis. Um ótimo dia pra vocês. Amanhã tem mais, hein, mano? Fiquem de olhos aí no Instagram. Nas próximas lives que a gente vai jogar muito junto aí. Uouzinho. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.